Oi, Clata! Hoje, nesse vídeo, você vai aprender a ser elegante como as francesas. As francesas costumam ser consideradas mulheres de classes com muito bom gosto e uma elegância que só elas têm. E o que mais se destaca no look delas é o senso de proporção que começa do sapato e vai até os detalhes do cabelo e da maquiagem. Então, saibam como elas se comportam. Colo em mim. Já conhece a loja, galera fofa? Passa lá, tem muita novidade que você vai amar. Mas antes, se inscreve no canal. Meia calça, cor da pele. É inadmissível para as francesas. Na realidade, imitar a cor da pele com a meia calça para as francesas é algo que é considerado falta de respeito. A ideia de que as pernas devem estar sem nada ou com meia calça preta ou de alguma cor escura. O modo de ser pequeno chegou na França. As mulheres francesas mostram que a verdadeira sensualidade não está no tamanho, mas na energia da pessoa. Por isso, ao escolher um conjunto de roupa íntima elas raramente optam pelos modelos justos ou muitos suspensos. Exagero em os acessórios. As francesas raramente usam muitos acessórios. As pulseiras, os colares e os brincos nem sempre funcionam como um bom complemento para elas. Vestilos, mas sim como um exagero que elas consideram. Em geral, até é uma estratégia delas escolher entre uma roupa chamativa e um acessório brilhante. Ou um cinto ou uma bolsa de destaque. Ela nunca usa as duas coisas. Logotipo de marcas famosas de roupa. As blogueiras francesas disseram que a verdadeira elegância está em você e não nas marcas e nas roupas que você usa. Por isso, usar roupas, bolsas e sapatos como um logotipo grande é considerado algo de muito mau gosto. Mas o pior é quando eles aparecem em mais de uma peça. É imperdoável. No estilo bem definido de praia ou cidade, as francesas costumam usar roupas, vestidos de praia na rua quando elas saem. Então, um vestido leve ou mesmo uma sandália que costumam ser usados nas férias convida muito bem com o clima quente de verão. Elas não descartam nunca o uso de um chapéu e fazem isso tanto no litoral ou na cidade mesmo, em grandes cidades como Paris e saem pra ir lá, chapéu super normal. Para as francesas, o exagero no uso de maquiagem e no penteado é um sinal de mau gosto. Sair de casa como se você fosse para uma sessão de fotos não é algo bem visto. Para as mulheres francesas é importante conservar um pouco da naturalidade e manter o look um pouco incompleto mesmo. O penteado muitas vezes parece que foi feito de maneira improvisada isso lhe dá mais leveza e liberdade e elas nunca saem de casa como se tivessem pensado em cada detalhe do visual. Músculos definidos Os padrões defendidos por Brigitte Bardot ainda estão vivos na França. As mulheres, elas não gostam de músculos pernas, braços e abdões muito definidos é algo que vemos em muitos outros países. Para elas, o importante é manter o estilo natural. A norma é uma silhueta esbelta e elegante e não musculosa. Jaquetas Jaquetas No armário de uma francesa sempre irá encontrar diferentes tipos de jaquetas blazes e casatos para mais diferentes situações. Elas realmente adoram complementar o estilo com esse artigo e montar diferentes looks com eles. E elas têm muito bom senso para escolher as jaquetas que combinem com a situação e o que dá destaque para uma determinada parte do corpo que pode ser os ombros as pernas ou as cinturas. Saltos e plataformas muito altos As estilistas francesas dizem que os sapatos com salto muito alto como os que as cantoras da Lady Gaga usam são um verdadeiro pesadelo. Eles deixam a mulher mais alta mais chamativa demais. As francesas gostam de valorizar o clássico Escolher sapatos significa fugir do que mais chamam a atenção. Elas gostam de comodidade. Estilo das mães Para as francesas as mulheres de gerações anteriores são verdadeiros ícones de beleza. Elas não medem forças na hora de priorizar o estilo dessas gerações. Ao invés da moda atual muitas vezes é possível se confundir sobre quem é a mãe e quem é a filha já que o estilo costuma ser parecido ambas iguais e elegantes. Não se deixar abalar pela idade nada capaz de impedir que uma francesa seja elegante e sofisticada muito menos a sua idade. Em geral, após os 40 ou 50 anos é muito difícil ver uma francesa descuidada. Por isso, quando caminhamos pelas ruas ou entramos em bares e restaurantes sempre vemos mulheres das mais diferentes cidades sempre muito elegantes. Preocupação e ansiedade no rosto Uma mulher francesa sempre vai te responder com um sorriso e sobretudo com atenção mesmo quando estiver de mau humor. Então, não esqueça mantenha um lindo sorriso no rosto e você já vai começar a ficar filha como uma francesa. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo dá um joinha. A gata que não se inscreveu se inscreve Te amo Tchau Tchau